Quando utilizamos plantas e pedras para amortecer poluição eletromagnética e radiação do ambiente que estamos trabalhando, estamos vivendo, o objetivo é que elas amorteçam esse excesso de íons, essa captação de íons, de fótons, que teriam um efeito deletério à nossa saúde, gerarem um estresse oxidativo e que a gente possa mensurar de acordo com a qualidade da pedra e a vitalidade da planta se o ambiente está saudável, está deletério para a nossa saúde. Então não há necessidade de colocar a planta ou a pedra no sol ou colocá-la numa superfície natural. O importante é o monitoramento sistemático, a pedra não pode eliminar resíduos. Se ela eliminar resíduos, começar a descascar e a vitalidade da planta começar a diminuir, é sinal que o ambiente está com excesso de produção de fótons do eletromagnetismo maior do que eles podem amortecer, ou seja, o nosso corpo pode sofrer estresse oxidativo dos efeitos deletérios da poluição eletromagnética. Observação, gestão e monitoramento sistemático. Então, vamos lá. Vamos lá.